Abre a mão, olhou-se ação de as ondas, que a noite vai beijar. Abre a mão, olhou-se ação de as ondas, que a noite vai beijar. Abre a mão, olhou-se ação de as ondas, que a noite vai beijar. Abre a mão, olhou-se ação de as ondas, que a noite vai beijar. Abre a mão, olhou-se ação de as ondas, que a noite vai beijar. Abre a mão, olhou-se ação de as ondas, que a noite vai beijar. Abre a mão, olhou-se ação de as ondas, que a noite vai beijar. Abre a mão, olhou-se ação de as ondas, que a noite vai beijar. Abre a mão, olhou-se ação de as ondas, que a noite vai beijar. Abre a mão, olhou-se ação de as ondas, que a noite vai beijar. Abre a mão, olhou-se ação de as ondas, que a noite vai beijar. Abre a mão, olhou-se ação de as ondas, que a noite vai beijar. Abre a mão, olhou-se ação de as ondas, que a noite vai beijar. Abre a mão, olhou-se ação de as ondas, que a noite vai beijar. Abre a mão, olhou-se ação de as ondas, que a noite vai beijar. A bitar a mão, olhou-se ação de as ondas, que a noite vai beijar. A doa a mão, olhou-se ação de as ondas, que a noite vai beijar. Amém. 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 O meu avô para a solidar-se doentino em dia era no equity. Mas o doente que faltava à frente foi um acidente de amor. Um dia em que ele deu um beijo Minha avó disse, sem querer, trinta um botãozinho da vez, e bem bom que foi só botão. Mas com aquela gana toda, podia ter feito um rol de chegada, minha avó. Minha avó disse, sem querer, trinta um botãozinho da vez, e bem bom que foi só botãozinho da vez, e bem bom que foi só botãozinho da vez. Minha avó, minha avó, minha avó animação. Minha avó perdia uma grissa e tirava da sua boca para dar o seu sonho. Por isso, por isso, é que no dia se eu entendo, o saco está a contar lá em cima. É puxado, senhor. Ai, que os enzinhos, e os enzinhos todos te abram a tua canção, assim que tu abriste uma pequena tendência em nosso coração. Música 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 a mené, Nicole, passeia com o estado de ver. Com os seus três namorados, dois atrás e um lado. Com os seus três namorados, dois atrás. A minha primeira vez. É a minha primeira vez. Ela é tão elegante que ainda faz mais vista à trás e à frente. Os dois namorados que se apaixonaram pelo seu belo prazer. Esses gols estão mais diretais. Apreciaram os movimentos da magalice. Mas o que se apaixonou é o seu belo para as outras. Ah, esses gols desacentem a vir à frente e vai com a mão assegurar sempre a chapa da matrícula. É o que se apaixonou? É para ser que o vento está no fim. Para as soixas, ele é o três. Dois atrás, ele é o três. Dois atrás, ele é o três. Dois atrás, ele é o três. Aqui eu não se corto calor, além de eu corto o jato. É por isso que todos saíram da cena. Dois atrás, dois guardas-soz a fazer sombra ao fogo. Um vento que não há mais alguma explosão. E um lá à frente. Esse barco está sempre aberto. Para fazer sombra a tua mãe. E o maldito, o maldito, a água, a coelha que é sempre. E foi a cacê. E foi a cacê. E fez uma franquia para a mãe. Obrigada. E quem leva? Três atrás. É casa para chegar com o bem. Dois mestres, seras mais. Poucos levam. Três atrás. Dois mestres, seras mais. Dois mestres, seras mais. Dois mestres, seras mais. Amém. 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 Amém.